Música O passeio é ótimo, a gente nem conseguiu conversar dentro da jardineira porque é muito barulho, né Luiz? Muito barulho. E deixa eu te falar, ela é rápida, né? Muito rápido. Vocês não tomam multa aqui por excesso de velocidade, não? Por falta de velocidade. Aqui a multa é por lentidão, né? Por falta de velocidade, é. Aqui é um dos pontos que você faz questão de parar com a matriz ao fundo. Aqui tem um trabalho muito interessante do barroco. Vamos descer para você explicar? Vamos descer. Música Agora vamos lamentar um pouquinho a falta de iluminação da matriz, né? É, está deixando a desejar, né? Olha só, um monumento tão importante, tão bonito, praticamente no escuro, né? Então qual que é a curiosidade que tem aqui? O trabalho é um trabalho muito interessante do barroco, ele foi... está no portal da matriz. Eu não conhecia essa, gente. É inédito para mim. Aliás, passear pelas ruas de Tiradentes à noite nessa jardiminha está sendo ótimo. Ela vai devagarzinho e a gente vê algumas coisas que durante o dia não enxerga. E o que é aqui esse mistério? É um trabalho, como eu disse, do barroco. Foi elaborado... está no portal da matriz. Foi elaborado pelo Aleijadinho e executado pelos discípulos dele. Pois o Aleijadinho já estava com a saúde muito comprometida, né? O trabalho é no portal. Então, daqui de perto, vocês não vão entender nada. Mas você vai levar a gente no lugar que dá para ver tudo. Vocês vão ver uma imagem muito rica em detalhes. É impressionante. Vocês vão voltar aqui novamente e não vão entender nada de novo. É como se fossem os quadros de Monet. Os quadros de Monet, se você estiver próximo, você não tem definição. Você só vai ter identificação se você distanciar. É mais ou menos a mesma técnica. Então vocês vão ver daqui a pouco uma coisa inédita. É uma obra de arte que daqui... Não tem sentido nenhum. E lá do alto, do fim do passeio, vai ficar muito legal. Vamos continuar a viagem? Tanto é vista à noite quanto de dia também. Vai dar para ver de noite? Dá. Por causa da iluminação. Se não tiver iluminação, não tem condição de ver. Mas durante o dia é visível. Nós vamos ver hoje. Vamos seguir viagem então? Vamos lá. Tchau. 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 O jeito mais, hoje em dia são confeccionados com material reciclado. Cadeiras, caixas, vários utensílios domésticos. Tchau. Trabalho aqui na Bemplast há 10 anos. A Bemplast tem sido um grande fator, sabe, de importância na minha vida. Aprendi tudo o que sei no mundo da reciclagem, no meio da reciclagem, aqui dentro da empresa. Materiais que até então não tinham importância no meu dia a dia. Hoje são um fator de grande importância. que com a empresa aprendi a selecionar matéria-primas em minha casa, que até então não tinha função alguma, que ia todas para o lixo. E hoje em dia eu dou importância a esses materiais. Juntamente com a minha família, nós fazemos essas coletas, sabe, de formas correta e fazemos o máximo também para estar trazendo essas coletas para a empresa, onde nós vamos dar o destino correto para ela, sabe, que seria a reciclagem. Hoje em dia o material reciclado tem sido muito utilizado no dia a dia, mesmo porque o plástico é petróleo, é matéria-prima não renovável. Então esse estímulo à reciclagem, você promove a preservação do meio ambiente, a geração do emprego, a redução de energia, de água, tudo que é utilizado de matéria-prima. Você minimiza os impactos no meio ambiente com essa utilização da matéria-prima reciclada. É um trabalho que tem gerado muito emprego. Eu mesmo tenho trago muitas pessoas do meu convívio para trabalhar dentro da empresa para a gente poder estimular esse trabalho que é a reciclagem. Em relação ao meio ambiente, a reciclagem também é algo muito importante, sabe, porque tudo o que estaria sendo jogado nos rios, nas matas, estaria sendo jogado, descartado nas ruas, tudo isso vem para a reciclagem e isso influencia a gente a não estar fazendo esse descarte dessas matérias-primas em lugares que não são apropriados, sabe. Então a reciclagem colaborou com tudo isso ao meio ambiente e tem sido de grande importância para o meio ambiente nessa caminhada que nós fazemos com esses materiais. Toda a água do nosso processo, ela é reutilizada e depois ela é tratada para depois ser descartada. Nós temos uma ET, uma estação de tratamento de fluentes. E todo o resíduo que ainda assim é gerado no nosso processo, ou ele vai para um outro reciclador ou ele vai para o aterro, mas sempre procurando reduzir o resíduo. O consumo de plástico tem sido um dos maiores problemas da natureza. A gente tem que tomar cuidado. Você que possui supermercado, padaria, farmácia ou qualquer tipo de comércio, separe bem o material plástico e dê uma destinação correta a ele. E a gente também, em casa, nós precisamos ter consciência. O plástico que não vai para o depósito de lixo ou para o aterro, ele serve para ser reciclado e ajudar a natureza. Vocês viram que é possível, através de iniciativas inteligentes, melhorar a situação da natureza em relação ao plástico. Na semana que vem, a gente mostra outra ação que ajuda o planeta a ser mais sustentável. Tão importante quanto a Samarco na vida das pessoas, são as pessoas na vida da Samarco. E a gente continua conhecendo o Museu do Padre Toledo, meu tio que, infelizmente, foi perseguido na Inconfidência Mineira, foi um dos principais inconfidentes, e acabou que a herança dele não chegou na família, né? A coroa portuguesa tomou tudo. Pois é, o que eu gostaria de ressaltar é que um dos objetos que vocês veem por aqui pertenceu ao padre. Tudo foi confiscado pela coroa após a prisão dele. Então, a gente tem aqui objetos que remontam o tempo dele, né? Alguns objetos que foram relatados nos Alças da Devassa. Nessa sala aqui, o que a gente encontra? A gente tem aqui um conjunto de oratórios, na verdade, né? Oratórios esmolares. A maioria das peças são do século XVIII, né? Alguma mesa, uma mesa de caviúna, né? Do século XVIII também. Isso tudo para lembrar os bens que o padre tinha, né? Que foi relatado nos Alças da Devassa. Eu vi que tem uma Nossa Senhora aqui, que é a mais antiga do museu. Isso, a Nossa Senhora dos Índios, né? Ela é do século XVI e ela pertence à coleção brasiliana. Que a coleção brasiliana é da UFMG, foi doada por Assis Chateaubriand à UFMG. E é um importante acervo da universidade. Uma exposição temporária, a gente acredita que vai ficar uns dois anos aqui, depois vai renovar essas peças. E eu vi que a casa é imponente pelo quintal também, né? Que quintalzão, rapaz. É enorme, na verdade. Ele foi aterrado na época que aqui foi um seminário, em 1961, mas ele realmente ia até lá no final do muro que você viu lá. Ele era utilizado para a criação de animais, né? A horta, a cavalariça do padre era aqui. Tudo ficava pra ele? Tudo ficava nesse quintal. A casa é muito bonita, vale a pena conhecer o Museu do Padre Toledo e a gente fica feliz. Porque estivemos aqui em 2010, estavam restaurando e tudo deu muito certo. Parabéns ao UFMG, a restauração ficou linda e é um ponto que todos os mineiros, todos os brasileiros devem conhecer. Jardel, muito obrigado. Eu que agradeço. E continua aqui educando o povo para essa obra de arte que é a Minas Gerais. Com certeza, é nosso papel social. O restaurante Mez Amis é a melhor opção para quem busca unir um espaço agradável com a moderna culinária contemporânea de tendência francesa. Localizada no bairro de Lourdes, o restaurante tem lugar para 140 pessoas em seus dois salões, com toda a infraestrutura para eventos corporativos e particulares. Tudo com privacidade, segurança, conforto e excelência. O restaurante Mez Amis fica na rua Rio de Janeiro, 1973, no bairro Lourdes, em BH. E funciona de segunda a segunda. Eu estou aqui com o João Luiz. Tudo bem, Toledo? Tudo ótimo. Do Armazém Medeiros, que já fez algumas receitas para a gente aqui. E hoje vai apresentar a do Botecar? É o prato Botecar desse ano. Qual que é? É a costelinha suína crocante, acompanhada de mandioca feita na moda Medeiros. É mais uma vez o Armazém brincando de fazer tirar gosto do pessoal. É, a gente vai ensinar aqui dois pulos do gato, né? Um na hora de fazer a carne. Isso. Que é todo diferente e um na hora de fritar a mandioca. Fritar a mandioca. É muito legal. Tem um segredinho, fica bom. Vamos contar então os ingredientes de hoje? Vamos sim. Anote o que você precisa para fazer o prato de hoje da Aviação Cipó. 400 gramas de costelinha suína. 300 gramas de farinha de mandioca temperada. 200 gramas de mandioca amarela cozida. 100 gramas de queijo parmesão ralado. 50 gramas de farinha de trigo. Chicória e carambola para ornamentar. Dois ovos. Uma colher de chá de colorau. Uma colher de chá de caldo de galinha. E sal a gosto. 1 2 Música E aí Música Legenda Adriana Zanotto